Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça, não, não, nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? Me diz o que é que eu faço pra você voltar pra minha vida Vida vazia, saudade sua Dia no grado, preto gelado, noite sem lua Vida vazia de sentimento Noite sem sono, no abandono, eu não aguento Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Beleza, eu vou fazer pro senhor Vida vazia, saudade sua Vida vazia, saudade sua Dia nublado, vento gelado, noite sem lua Vida vazia, saudade sua Vida vazia, saudade sua Noite sem sono, no abandono, eu não aguento Aê, dia O senhor que é aquela lá, né? Obrigado, gente